Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje vamos aprender essas bolinhas proteicas. Fica delicioso, apenas faça que você não vai se arrepender. É uma receita bem fácil e vai te ajudar na hora que bater aquela vontade de doce na dieta, mas se você quer uma alternativa mais saudável, então faça essas bolinhas que não tem erro. Chega de papo e vamos começar. Eu tô usando esse chocolate branco recheado da Winnuts, mas você pode usar o chocolate da sua preferência e o que você tiver em casa. Lembrando que você pode adequar as quantidades de acordo com a sua dieta e plano alimentar, ou seja, dá pra encaixar no lanche da tarde, por exemplo. Você vai levar esse chocolate pra derreter de 30 em 30 segundos no micro-ondas. Como o meu ele é recheado, então ele ficou nessa textura. Depois de derreter o chocolate, pode adicionar 30 gramas de pasta de amendoim. Eu tô usando de chocolate branco, mas você pode usar o integral também, porque tem um sabor mais neutro. Depois, adiciona 20 gramas de whey protein. Eu tô usando o sabor cookies, mas se você quiser uma versão totalmente vegana dessa receita, você pode substituir o whey protein por soy protein, porque o chocolate branco que eu usei, ele também é vegano. Se for preciso, você pode adicionar mais um pouquinho de pasta, pra ele chegar nessa textura de massinha que não gruda nas mãos. Agora chegou a hora de fazer bolinhas. Eu vou fazer bolinhas de 20 gramas cada um, e vou usar a balança pra me ajudar. Aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar o link de todos os equipamentos que eu usei pra fazer essa receita. Lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever e ativar o sininho. Além dos equipamentos aqui na descrição, eu também vou deixar algumas outras receitas que vão te ajudar na fase do emagrecimento e da hipertrofia. Depois de fazer todas as bolinhas, eu derreti dois quadradinhos de chocolate, pode ser meio amargo, 70%, ao leite, o que você acha melhor. E coloquei um pouquinho em cima pra dar um charme, mas é opcional. E logo em seguida, eu polvilhei um pouquinho de cacau em pó também. Se você usar o chocolate preto lá no início do vídeo pra derreter e misturar com a pasta de amendoim e whey, a bolinha vai ficar escura, vai ficar uma bolinha de chocolate proteico, então também vai ficar muito gostoso. Fica a sua escolha. Ele já está pronto para consumir desse jeitinho, mas se você preferir, também pode levar pra geladeira pra ele firmar um pouquinho mais, porque aí o chocolate vai endurecer. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, a nossa receita ficou pronta. Se você fizer, me conta aqui nos comentários o que achou e não esquece de deixar o seu like. Me segue lá no Instagram, porque todos os dias eu posto dicas de alimentação. Eu te vejo lá e até o próximo vídeo.